Somos todos Neemias, chamados a fazer a grande obra Eu Neemias, você que é líder, você não pode perder essa data Deus quer falar conosco E no dia 30 de junho, será o grande encerramento do semestre Todos os GEs estão convidados, toda igreja está convidada Você não pode perder essa festa Afinal, somos todos Neemias, fazendo a grande obra